Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui acompanhando mais uma partida diretamente da seletiva da DreamHack. E que partida a gente vai acompanhar por aqui? Estamos prestes a presenciar confronto internacional! Com muitos brasileiros na disputa da DreamHack. De um lado nós temos Misty representando o Brasil e do outro nós temos Seissão representando Nova Zelândia, eu acho. Vamos que vamos, meus amigos! Hoje é dia de festa, dia de torcida, é pro Brasil e domingão tem mais! Domingão tem mais e eu espero a participação de todos vocês. Bora que bora! Aqui, pra todos vocês, só vai, só vamos e bora pro show, meus amigos! Bora torcer aí pro Misty. Vamos lá! Neste joguinho aqui chato, o Misty vai ter que ficar de olho se, por acaso, o Seissão vai fazer DK igual os DK Gárgulas. As Gárgulas é o pavor aí do Misty, de qualquer elfo, acho que basicamente. E vale a pena lembrar, o Seissão foi classificado para a última temporada da DreamHack e foi classificado, acho que ele passou pela Closed e vai ser uma barra pesada aí pro Misty passar. E ele já viu que tá tendo expansão e já está aí caminhando em direção à aconteciação. Já pegou o level 2, vamos ver. Boa parte da matchup vai ser definida do quanto o Misty vai conseguir punir essa expansão que o Seissão já tá executando. O Misty já vai aparecendo, vamos ver se ele consegue roubar alguma coisinha. Já vai tirando o máximo de mana por ali, quebrando o Ziggurat. Tem que tomar cuidado pra não apanhar muito com o seu Demon Hunter. Opa, Surroundzinho, esperto como sempre aí o Misty pra evitar o seu Surround. A Arquirinha já vai aparecendo. Vai ter mais um mana burn em breve. Tem que tomar o máximo de cuidado com o Surround pra não forçar esse teleporte que pode ser essencial. Os dois estão com 190 de pingue. Acho que é Nova Zelândia ou Austrália. Tem que até confirmar ali na bandeirinha, vocês têm acesso aí a W3 Booster. Mas o Misty não conseguiu fazer muita coisa, não conseguiu cancelar muito a expansão. No entanto, é primeiro o Ziggurat. Tá sendo executado por ali. O próprio Misty tá pensando em fazer a sua expansão. É a resposta, normalmente quando um jogador pensa em fazer a expansão, você pode ou quebrar a expansão dele ou fazer a sua própria. Ele tá tentando fazer as duas, atrasar a expansão do adversário e já tá estruturando a sua. O Seysol ainda não tem essa informação. Ele mandou um esqueletinho por aqui e não viu nada. Mas agora já dificulta um pouco a vida do Misty pra fazer uma contestação em cima da Gold Mine. Não conseguiu quebrar esse daqui, não conseguiu atrasar o máximo que ele gostaria. Mas é importante que ele fique controlando esses esqueletinhos que vão passeando pelo mapa pra não deixar haver isso. Que por enquanto vocês só não sabem qual que vai ser a resposta do Misty. Lembrando, galera, melhor de três por aqui. A torcida pro Brasil continua. Tier 2 já vai sendo executada. Os dois vão se confrontando aqui no centro do mapa. Tem que tomar cuidado pra não tomar Surround. O máximo cuidado pra ele não tomar um Surroundzão. Este vai chamando a atenção de todos os lados. Vai deslizando pelo mapa. Aqui em Northern Isles com o seu Demon Hunter. Tem alguns recursos bons pra aguentar Surroundzão, mas mesmo assim não é um tipo de situação muito confortável. Você só vai encontrar isso daqui, mas talvez seja um pouquinho tarde demais. Porque a árvore da vida já está sendo finalizada. Então, diria que é uma vantagem legal. Ele já pode puxar as Wisps pra se defender. Este não pode perder, assim, tantas Wisps nesse confronto. Vamos ver. Já vai fazendo uma Monwell. Ele tem que defender essa Tier of Life. Porque agora ele vai desenraizar. Vai vir pra cá. Vocês só podem até que contestar. No entanto, ele não tem muita mana. Ele vai tentar roubar alguns campos. A desvantagem do Misty. Ele não levantou aqui. Porque é um local de fácil acesso pra contestação e pra visualização. Então, ele demora um pouquinho mais pra rodar até aqui. Então, foi a escolha que ele acabou adotando. Que foi uma escolha mais safe, mas que garante, pelo menos, que ele consiga defender essa expansão de um jeito mais tranquilo. Level 2 já garantido. A Tier 2 está chegando por aqui. Cemitério. Então, provavelmente, vão ser Gárgulas. Ele tá spamando Fox Careca aí. Vocês estão sabendo que se um brasileiro passar, tem que passar na Open e na Closed pra raspar minha cabeça. Mas a gente vai continuar aí na emoção, velho. O Misty, com certeza, é um dos jogadores que tem grande chance. E olha só. Pandinha. Pandinha foi bufada aí na versão 1.32.10. Tem um pouquinho mais de recursos pra trabalhar. Aumentou um pouquinho dos seus atributos. Tá mandando mala ali. Só que o Misty tá fazendo o campo. Ele vai ter que voltar uma hora ou outra. Porque ele vai ter que fechar o campo. E o Seissou sabe. Por isso que ele tá rodando essa região. E botando este Demon Hunter pra responder. Precisa responder. Precisa fechar o campo. Senão a expansão não é estabelecida. Já vai puxando o máximo de Whispy que tem por aqui. Misty. E que vai startar o campo. Foi o Seissou que startou o campo. Ele falou, vem pra comprar essa briga. Eu quero comprar essa briga aqui e agora, mano. Já tem resposta. O Misty já vai tentando fazer toda a movimentação. O campo tá sendo feito pela Tree of Life. Que tá descendo o sarrafo em todo mundo ali em geral. Uma das Aquilinhas já acaba caindo. O território dos Undeads aqui pra aumentar a regeneração de vida dos Goals. DKzinha acabou apanhando bastante. O Misty tá jogando de uma maneira bem safe. Bem safe mesmo, velho. Tá evitando o máximo, máximo, máximo de pera. No entanto, o Seissou não tá dando trégua. Tá fazendo uma boa contestação. Tá mandando esse DK pra Luj. No entanto, a Tree of Life tá caindo. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Ele precisa matar rápido. Precisa matar muito, muito, muito essas unidades. Porque a Tree of Life tá quase, tá quase, tá quase caindo. Não pode deixar essa Tree of Life cair. Levou tempo demais respondendo os Goals. Levou tempo demais respondendo o DK. E o Seissou sabia disso. Que perda horrível. E o Misty acaba sofrendo agora. O jogo tá muito bem encaminhado agora para o Seissou. Que já vai puxando gárgulas. Já vai ver o jogo. O Misty já falou Go Echo. Porque ele já percebeu que a situação dele já estava muito, muito, muito complicada. A partir do momento que ele perdeu aquela expansão, o Seissou sabia. Quanto mais tempo ele passasse ali, encheu do saco, encheu do saco, encheu do saco. Melhor iria ser a situação. Vamos ver como é que o Misty vai se adaptar no segundo jogo por aqui.